Salve, salve galera, meu povo e minha pova, é a Liga da Justiça em mais um evento gamer da cidade de Joinville, Santa Catarina. Rapaziada reunida aí, jogadores, colecionadores e fãs das artes dos videogames aí. Rapaziada jogando em todos os aparelhos aí, Play 3, Xbox, Play 4, Super Nintendo, Mega Drive. Galera toda reunida, vendendo, negociando. Mercado Livre rondando aí, rapaziada, só fera, só campeão. O Alfa, campeão mundial do Stocker. 13-1 no Alex, placar histórico. E agora o Alex vai se vingar do... E agora o Alex vai se vingar do nosso amigo Odair aqui da Liga agora no futebol. Ele foi o 13 e agora vai se vingar do rapaz aqui. Mas faz parte, né? Isso aí, galera. Mais um Encontro Bombando. Valeu, galera. Aquele abraço.